Salve salve heróis, Dom Leon mais uma vez no canal, Resting My Magic e dessa vez galera, trazendo aí para vocês uma novidadezinha aí, que é a música ao fundo agora, sem precisar ter a captação direto pelo microfone, mas então, não é sobre isso que eu vim tratar aqui, mas digam nos comentários no final do vídeo, se vocês gostaram ou não, se deu para ouvir direitinho ou não a música, mas o que eu tenho para trazer a vocês é o seguinte, Muita gente me questionou, por que não entrou a atualização do Despertar da Ariel, se é algum problema de bug lá nos servidores de teste, por que não teve atualização nos servidores de teste na quarta-feira? Pois bem, gente, como eu já tinha falado aqui, né, tinha falado com vocês, que provavelmente isso que estava ocorrendo era devido a um probleminha com o calendário chinês, e realmente é isso, gente, realmente foi isso, A gente tem três períodos que a gente pode ficar suscetível a isso, da Elex não mandar a atualização de forma correta na semana, isso pode ocorrer no período da virada do ano lunar, Aí isso varia de ano para ano, né, a virada do ano lunar varia de ano para ano, e aí pode ficar parado por uma semana pelas festividades, pode até uma semana ficar parado, né, O outro período é o período da virada do ano mundial, né, aí isso é no dia 1º de janeiro, aí pode ficar até 3 dias parado o sistema chinês, E o terceiro é justamente o que aconteceu agora, ano passado, para quem já joga mais tempo aí, sabe que em outubro normalmente acontece isso, E é por conta do feriado do dia nacional da China, o dia que a China foi condecorada aí com a sua... Com a sua... República Democrática, né, que pelo menos o nome do país é República Democrática da China, que de democrático a gente tem um pouco de questionamento, Mas não vamos entrar nesse mérito... É... Então, assim, a gente... É... Dia... 1º de outubro é o dia nacional da China, e aí as festividades elas podem ocorrer de 3 dias a 7 dias... Dia 1º foi domingo passado, então a atualização não conseguiria chegar justamente por conta disso, porque se entrasse com algum bug, coisa e tal, Os... Os... GMs... Não estariam... Os GMs e desenvolvedores não estariam disponíveis para consertar os bugs, então... Eles nem botaram na programação, por isso a atualização não chegou no domingo passado. E... A comemoração se esticou pela semana. Quarta-feira, como já tinha uma atualização pendente, eles preferiram não colocar uma... Outra atualização. Além do mais, eles ainda estavam no meio das festividades. Então, por conta disso, a gente teve os atrasos de atualização. Não teve atualização nos servidores de teste essa semana e não teve atualização do despertador Ariel e tudo mais na semana passada. A Alex, lembrem que eu tinha falado que a Alex tinha dado uma semana para fazer testes para lançar com Christian em todos os servidores. Pois é. Essa uma semana passou. Essa uma semana passou. Só que como teve essas festividades no meio do caminho, eu não sei se a Alex vai contar isso com uma semana. Então, veremos daqui a pouco. Provavelmente, a meia-noite de hoje deve chegar a atualização em todos os servidores. Deve chegar em todos os servidores a atualização aí. Atualização que vai trazer para a gente o despertador Ariel aí e talvez conquista. Vamos ver, vamos ver. Vale lembrar que hoje também ainda tem live aqui no canal. Tem a live do despertar do West e é uma live do Testando Times. Então, o Testando Times com o Despertar do West. Então, não se esqueça aí. Estarei esperando por vocês lá na live. E, bem. Então, eu espero que tenham entendido. Porque muita gente me perguntou, me perturbou durante a semana. Ô Dom, por que não teve atualização? O que houve? A Alexa mudando o calendário? Olha, a Alexa já mudou o calendário algumas vezes, né? A gente já teve experiências da Alexa mudar o calendário em algumas vezes. Mas, não acho que tenha sido dessa vez uma mudança de calendário. Para quem joga mais antigo, lembra que as atualizações eram quintas, passaram a ser terças e hoje são quartas. Eu digo as de servidor de teste, tá gente? Não estou falando de modo geral. Mas eu não acho que tenha sido isso uma mudança de dia de atualização. Para servidores comuns, quando era terça, as atualizações nos servidores comuns saiam na sexta. Quinta e quinta, quando aconteceu o período do calendário nos servidores serem quarta e quinta. Desde então, tem sido sempre, aos domingos, as atualizações nos servidores comuns. Eu não acho que tenha sido mudança de calendário. Pelo menos, eu não consegui obter essa informação da Alexa. Mas, não acredito que tenha sido mudança de calendário. Realmente, creio que tenha sido por conta disso. Por conta do calendário chinês. E, por conta disso mesmo, teve esse atraso aí. Mas, atraso de uma semana só. E, a gente já deve voltar à normalidade nessa semana. Bem, agora a gente fica aí na expectativa que a atualização deve chegar hoje dia 8. Na madrugada do dia 8 para o dia 9, né? Então, vamos ver aí. Torçando para isso. Para a gente ver se despertar da Ariel aí para valer. E, talvez, até conhecer com o Christian, né? Quem sabe. É isso, galera. Eu espero que tenha sido bem claro para vocês. É... Porque muita gente me perguntou, me questionou lá. Me pentelhou falando. Ô Dom, por quê? Por quê? Cadê a atualização? E não sei o quê. Espero que tenha... É... Servido de explicação aí para vocês. Bem. Eu... Mando o papo aqui para vocês mesmo. É... Vocês estão vendo, todos os dias tem saído. Vídeos nossos às 10 da manhã. E vídeos com informações em cima do jogo. Hoje, especialmente, não foi em cima do jogo de forma direta. Mas foi explicando algumas coisas do calendário aí. E também trazendo sobre... É... Coisas que influenciam de forma indireta em cima do nosso calendário do jogo também. Espero que tenha sido... De interessante para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo aí. A gente se vê na live mais tarde. A live do West. E a gente se vê no próximo vídeo amanhã. E eu estou pensando em trazer aí também para vocês. É... Alguns vídeos de perguntas e respostas. Então eu queria saber com vocês também. Se vocês gostam da ideia aí. De um vídeo de perguntas e respostas. Sobre o jogo. Eu não estou a fim de fazer um Dom Responde não. Porque da outra vez não deu muito certo o Dom Responde. Então eu queria fazer perguntas e respostas sobre o jogo. Tipo, com leitura de comentários de vocês. É... Vocês mandarem perguntas e coisa e tal. E a gente dá uma respondida aí. Porque pode ter dúvidas que a gente não... Não tem sanado com os vídeos. Então... Fiquem à vontade para isso também. E digam nos comentários, claro. Se a música de fundo ficou bacana aí. Então é isso galera. Agora sim. Eu fui nessa. Valeu. Abraços. Eu fui. Tchau.